Olá gente da arte de toda parte muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Valmoreira hoje num cenário um pouco diferente tô falando aqui da sala da minha casa porque o meu ateliê eu tô fazendo umas mudanças lá organizando um pouquinho para dar uma carinha nova para ele e uma organização que é sempre bom né e mudanças fazem parte da vida e a gente tem que sempre pensar nisso né porque às vezes as coisas estão de uma maneira e podem mudar né tanto para uma coisa boa não tão boa né e a gente tem que estar sempre aberto a mudanças e novas coisas então hoje eu tô aqui na sala daí eu vou organizar o meu espaço lá e depois eu faço semana que vem tem vídeo lá no novo espaço tá bom gente hoje nós vamos falar sobre 10 técnicas se você tá querendo começar começar no artesanato né e não sabe muito bem o que comprar como né quais são as primeiras coisas que eu preciso ter então hoje a gente vai falar sobre isso né não especificamente nenhuma peça que eu vou ensinar mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês que tá querendo começar no artesanato certo então a primeira dica que eu tenho é assim vai comprar alguma coisa vai com foco vou comprar comprar aquilo para fazer tal coisa às vezes a gente se empolga chega na loja ai tá barato ai loja de 1 real loja de 1,99 então a gente se empolga ai daqui pode ser que eu use para isso isso eu vou usar para tal coisa e aí você vai acumulando um monte de coisa e aí fica lá com aquele estoque gasta o dinheiro e às vezes você precisa para investir uma outra coisa e aí vai vai fazer falta gente eu falo isso por experiência própria tá bom que tem muita coisa que eu fui comprando aí ao longo do tempo é e aí você vai usando usa muito pouco foco tá na hora de comprar material compra o básico e aí vocês vão focando de acordo com as peças que vocês vão criar tô falando quem avisa amigo é na verdade a segunda dica que eu vou dar para você passe a olhar as embalagens as coisas que vocês vão descartar que vão jogar no lixo né com um olhar que você pode reutilizar para que você poderia reutilizar aquela peça mas tome cuidado para você não se tornar um acumulador tá de tranqueira e aí vai né e guardando vai colocando dentro de sacos plásticos e colocando nos lugares aí quando você vê se tá cheio de lixo guardado lá e que né vai usar tão cedo e às vezes você não tem tempo né de de tá fazendo tudo aquilo que você separou para fazer e aí só vai acumulando então passe a olhar as embalagens as coisas que você vê aí jogada numa caçamba mas vocês pegam levam para casa e procurem fazer em três dias ou no máximo uma semana tá passou disso não tá conseguindo fazer não tá conseguindo descarta não fique guardando coisas não fique acumulando coisas tá certo de fazer é três peças da com a mesma técnica mas é com cores diferentes tá porque se você for fazer para vender as pessoas gostam de ver quantidade né e variedade ali então é bom ter pelo menos três peças assim com a mesma técnica é para você apresentar para você mostrar e se você não for fazer para vender se você fala para falar assim aí eu quero presentear a minha família no final do ano agora quero fazer um presente para todo mundo né de artesanato né e aí você pode também fazer né as peças é com a mesma técnica porém com coisas diferentes aí as pessoas vão ver vão comparar olha que legal a minha dessa cor a minha tal cor então isso é interessante você fazer várias várias peças mudando as cores e várias peças iguais né a quarta dica é o seguinte se você for pintar uma peça procure usar as tendências do momento né da moda da procura ver as cores que estão usando na decoração de uma maneira geral né que não seja uma casa muito diferente que não puja muito do tradicional procura ver também cores neutras cores que possam combinar com outras decorações né independente do 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 estilo mas cores neutras coisas mais sóbrias tá porque aí fica muito difícil você trabalhar com cores muito vibrantes e tá combinando aí com a decoração da maioria das casas a menos que você tem uma encomenda de uma peça bem vibrante de uma peça que seja assim é né uma caveira mexicana uma sei lá uma coisa assim bem né folclórica aí sim você pode usar as cores né aí mas aí é mais específico a quinta dica é o seguinte quando você for aprender uma técnica vai lá pesquisar sobre a técnica pesquisa dá um google lá dá uma pesquisada onde surgiu né desde quando existe essa técnica né procure saber mais sobre a história dessa técnica é se é pintura existem muitos tipos de pintura né aí você vai se aprofundando você vai aprendendo você vai estudando tá bom e nada melhor do que você ter autoridade naquilo que você né tá se propondo a fazer isso se você for presentear você pode contar com uma curiosidade olha essa técnica que é assim assim assado surgiu em tal lugar tal e se você for vender também isso vai agregar o valor ali na sua peça hora que você tiver né expondo para o seu cliente tá bom e agora a partir da sexta dica eu vou falar sobre os materiais então o primeiro material eu acho básico assim que você precisa ter é a cola quente é um revolvinho você pode ter um revolvinho pequenininho desse de cola quente esse daqui é muito bom tá porque ele não pinga a maioria dos outros você deixa ele nessa posição aqui ela começa ele esquenta né e aí começa a pingar aqui a cola e fica vazando então esse daqui é muito bom porque ele não acontece isso tá um revolvinho de cola quente uma pistolinha de cola quente existem dois tamanhos de refil você compra a cola quente desse jeito aqui esse é o refil aí você coloca aqui aqui tá a minha tá pequenininha aqui ó mas aí quando ela vai acabando você vai apertando o gatilho né isso vai saindo aqui aquecida para colar e aí você coloca o outro e também tem a pistola grande também que usa esta esta este refil que ele é mais grosso certo então só que a minha na minha pistola grande eu não sei onde tá mas aqui eu mais uso essa daqui mesmo tá bom então é um investimento que você é bom ter porque a cola quente é assim revolucionou assim o artesanato né porque ela ajuda bastante é bem rápida a secagem e cola a maioria das coisas os pincéis é bom você ter uma trincha na trincha que aquele pincel largo de pintor de fazer requadração aí de pinta pinta parede nas portas é um pincel largo assim não tinha nenhum aqui para mostrar para vocês então mas é bom ter um daquele não muito largo assim de uns 5 10 centímetros de largura para você pintar peças grandes um pincel desses assim simples de cabo amarelo tá ele tem as sedas mais duras para você tá pintando também um pincel chanfrado que é esse esse pincel chanfrado aqui ó olha só é um pincel chanfrado chanfrado ele serve para você fazer sombramento nas bordas das peças um pincel liner que é esse fininho mas porém com as cerdas bem comprida para você fazer o filete assim ele vai embora fazendo o risco tá e um pincel ai não tá aqui agora um pincel fino mas de cerdas curtas também esse é bom a gente ter para fazer detalhezinhos pequenos e aí os pincéis que vai comprando de acordo com o que você vai estar precisando certo então a oitava dica sobre as tintas o que podemos usar as tintas aí quais tintas né vocês precisam ter para começar se vocês vão fazer um artesanato assim de peças de mdf reciclado é enfim artesanato básico né sem ser específico por exemplo de tela né se você for fazer um artesanato mesmo dia e aí que a gente vê muitos por aí como eu trago sempre no canal então o importante é você trabalhar com a tinta acrílica ou a tinta pva tá pode usar as duas também não tem problema então o que eu sugiro vocês terem as cores primárias branco preto amarelo azul e vermelho tá são essas cinco cores que se originam todas as outras coisas tá certo aí você vai misturando e fazendo aí as as nuances e dando origem a outras coisas certo uma outra hora a gente fala mais sobre coisas que eu adoro né essas misturas distintas para dar outras coisas é muito gostoso então essas são as tintas assim básicas que vocês precisam ter tá certo outra dica também cola branca é muito importante vocês terem aí uma cola branca essa aqui ela é de 500 500 gramas é uma cola muito boa não vou falar da marca dela mas pelo 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 vidrinho aqui vocês já vão tá dá pra notar qualquer tem todas as lojas loja material de construção loja de artesanato tudo quanto é lugar tem essa cola e é um investimento muito bom porque ela é muito boa ela cola praticamente tudo né outra cola importante também você ter a cola instantânea tá tem uma variação nas colas instantâneas tem a que cola mais rápido inclusive tem uma marca que tenha número 1 número 2 número 3 a 1 cola bem rápido a 2 é intermediária ea 3 demora um pouco mais pra secar mas é bom você ter uma dessas também tá a nona dica se você quer começar no artesanato é bom você tem um kit aí de costura uma tesoura boa né não precisa ser muito grande uma tesoura boa agulha e linha né a linha cores básicas preto branco eu acredito que essas duas dá pra você começar aí porque às vezes precisa fazer uma costurinha fazer alguma coisa aí né a cola quente ajuda muita coisa de tecido que a gente vai fazer ajuda mas a costura né dá um acabamento às vezes melhor tá bom do que a cola então o kit costura com uma tesoura agulha e linha é bom você ter e por último e não menos importante é necessário se você vai trabalhar com tinta pincel e tudo mais é necessário você ter um potinho uns paninhos velhos aí para limpar pincel e um potinho para você colocar água e o pincel pincel sempre lavando e hidratando o pincel antes de começar a pintura dá uma olhadinha nele hidrata seca direitinho depois você levar na tinta pra não absorver muita tinta não ficar muito carregado muito grosso tá bom então é essas são as dez dicas aí pra você que quer começar no artesanato aí que aproveitar o final do ano aí pra ganhar uma grana né ou então quer presentear a família toda com artesanato é muito gostoso também eu já fiz isso e olha que é bem legal chegar com todo aquele monte de presente assim e distribuir é muito legal então se você tá querendo aí começar no artesanato eu sugiro que você siga essas dez dicas aí que eu trouxe pra você hoje né espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aquele joinha compartilha aí com aquela pessoa que você sabe também que tá pensando em fazer um trabalho manual tá pensando em se profissionalizar nisso também muito obrigada pela companhia de vocês até a próxima semana no meu cantinho diferente não será cantinho novo mas será diferente tá bom um grande beijo e tchau tchau